Santo Agostinho foi um dos mais importantes teólogos e filósofos nos primeiros séculos do cristianismo. Nasceu em 13 de novembro de 354 e faleceu em 28 de agosto de 430. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu. Vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me dê o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem. Sorriam. Pensem em mim. Rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi. Sem ênfase de nenhum tipo. Sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa o que sempre significou. O fio não foi cortado. Por que eu estaria fora de seus pensamentos? Agora que estou apenas fora de suas vistas. Eu não estou longe. Apenas estou do outro lado do caminho. Você, que aí ficou, Siga em frente. A vida continua. Linda e bela. Como sempre foi.